Nós estamos vendo agora Lula e o seu desgoverno pressionando deputados que assinaram a CPMI, a CPMI do 8 de janeiro, pra que retirem as assinaturas, sendo pressionados, sob a oferta de 60 milhões, caso retirem as suas assinaturas. Vamos agora ao deputado Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, qual é o maior caso de corrupção da nossa história? Há quem diga que foi o mensalão, a compra de votos que foi institucionalizada pelo governo Lula para conseguir aprovar as matérias aqui na Câmara. Depois veio o petrolão e se tornou, de fato, um esquema de corrupção que talvez tenha sido o maior da história. Mas, durante a eleição, Lula transformou o tal orçamento secreto como o maior caso de corrupção da história do país. Dizia que isso era uma verdadeira safadeza, que era um esquema de corrupção que deveria cessar, que pertencia ao presidente Bolsonaro e dizia que iria acabar durante o seu governo. E o que nós estamos vendo agora, nós vemos ministros, deputados do PT, licenciados ministros, deputados do PT em exercício, que estão utilizando o orçamento secreto. Solicitaram 331 milhões do orçamento secreto. Essa é a maior hipocrisia, mas hipocrisia é o sobrenome deles. Mas veja bem, tem coisa pior aí. Nós estamos vendo agora Lula e o seu desgoverno pressionando deputados que assinaram a CPMI, a CPMI do 8 de janeiro, para que retirem as assinaturas, caso contrário não receberão as emendas parlamentares. E mais, eles ainda estão sendo pressionados sob a oferta de 60 milhões, caso retirem as suas assinaturas. Deputados da base e deputados novatos estão sendo pressionados por Lula para retirarem suas assinaturas e assim ganhar 60 milhões do orçamento secreto. É uma canalícia esse pessoal. Ainda querem vir aqui falar de joias, joias, vocês que têm que se explicar. Falavam tanto do orçamento secreto, estão agora cheio de medo de uma CPMI a ponto de oferecer 60 milhões do orçamento secreto. O que querem tanto esconder nessa CPMI? Uma CPMI que friso, não queremos passar a mão na cabeça de ninguém. Queremos que quem cometeu o ato de vandalismo seja penalizado. Mas os inocentes serão absolvidos. E queremos também apurar se há negligência, se houve prevaricação de Lula e Flávio Dino. Em troca para não ter essa apuração, essa investigação, eles estão querendo promover um verdadeiro esquema de corrupção. Porque isso sim é corrupção. É um mensalão 2.0. Tudo isso porque querem esconder, querem deixar debaixo do tapete tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E friso novamente, se cometer o ato de vandalismo tem que ser penalizado. Mas se foi inocente, se foi enganado, se estava somente se manifestando, não pode, deve ser absolvido. E Lula e Flávio Dino, se sabiam dos riscos, como tem sido noticiado que os órgãos de inteligência haviam informado, devem ser responsabilizados.